Vamos falar do caso Aretha, a jovem que foi morta pelo ex-namorado, assassinada pelo ex-namorado, brutalmente assassinada. E a polícia fez um trabalho de investigação, ele está preso, identificado, Paulo Neto, e Tiago Mello tem mais informações. Estou recebendo o Tiago Mello, tudo bem Tiago, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Não, sou boa tarde, gostei a todos. Tiago Mello acompanhando este caso, o caso Aretha, e vai trazer para nós mais informações. Tiago, hoje você conversou com a delegada que preside o inquérito. Sim, a delegada Luana Alves está dando andamento nos procedimentos para conseguir concluir esse inquérito, já que não há mais dúvida de que foi Paulo quem assassinou a Aretha. Nós avançamos hoje na cronologia do crime, como aconteceu. E um detalhe, você citou ex-namorado, para o Paulo ele não era ex. Ele não era ex dela? Não era ex, ele não se sentia assim. Para ele, eles estavam em pleno relacionamento. E ele se sentia traído. Se sentia, o termo que a delegada usou, que ele disse em depoimento, que se sentia um trouxa nessa relação. Um trouxa nessa relação. E nós fomos, inclusive, ao local onde iniciou o último encontro entre esse casal, que terminou nessa tragédia. Tiago Mello, outra questão. Ele disse, aliás, a primeira informação que chegou foi, ele se entregou, o ex-namorado se apresentou à polícia. Não é verdade. Não é verdade? Não é verdade. Nós descobrimos hoje que foi marcado um encontro para os advogados apresentarem Paulo à polícia. Mas Paulo, nesse encontro, não aconteceu. Policiais avistaram Paulo no alto de uma ponte, com a expectativa de que ele pudesse se atirar dessa ponte, uma ponte aqui de Teresina. E nesse momento ele foi preso. Outra questão que foi apresentada foi, olha, essa versão dele. Agredi, esfaqueei, mas não atropelei. Vocês fizeram avaliações, investigações, apurações sobre isso? Vamos mostrar detalhes e indícios que a perícia já está em cima para comprovar de que o carro em que ele andava e em que Aretha foi esfaqueada e morta foi o mesmo carro utilizado para atropelar. 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 Agora foi. Atropelar. Enfim. Atropelar. 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 Vamos assim. Vamos então falar, vamos ver a reportagem feita por Tiago Mello, Franquinaldo Candeira e Romero Holanda. O acusado está, há 19 horas, recolhido na sede do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Ao contrário do que foi inicialmente divulgado, o motorista Paulo Alves dos Santos Neto, de 32 anos, não se entregou. Ele foi preso por uma equipe do DHPP. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa trabalhou em silêncio, mas no início da tarde de ontem, já haviam fortes indícios que Paulo era o assassino. Os advogados de defesa dele, sabendo que o cerco estava se fechando, fizeram contato com a polícia civil com o intuito de apresentá-lo. Um encontro, então, foi marcado aqui na Avenida Maranhão, mas, no horário estabelecido, os advogados não apareceram. A polícia, então, resolveu manter um novo contato e os advogados disseram que, quando estavam no trajeto dentro do carro, Paulo teria surtado, abandonado o veículo e desaparecido. Os policiais, então, se espalharam aqui pela região e um deles percebeu que Paulo estava já no meio da ponte José Sarney, conhecida como Ponte da Amizade, essa que liga Teresina a Timon. Ele estava no parapeito, sem camisa, trajando apenas uma calça jeans e dizia que ia se jogar. O delegado Igor Martins foi quem deu voz de prisão e negociou com o suspeito para que ele se entregasse. Ele foi convencido, entrou na viatura e foi levado à sede do DHPP. Paulo, que é motorista do aplicativo Uber, confessou o crime. A partir do depoimento dele, a polícia descobriu que vítima e acusado se encontraram neste restaurante, na Avenida Henriual de Carvalho, na entrada do Conjunto Saci, na noite da última segunda-feira. Uma testemunha que pediu para não ser identificada revelou com exclusividade à nossa equipe como aconteceu o encontro entre os dois aqui no restaurante. A testemunha estava próxima. Areta estava numa mesa, onde está agora essa motocicleta, acompanhada de uma amiga morena do cabelo liso e de um rapaz. Paulo teria se aproximado, vindo em um carro de cor verde, inclusive diferente da cor do veículo que ele costumava dirigir. Chegando na mesa, pegou a bolsa de Areta e teria dito Vamos sair daqui ou eu quebro tudo nesse local. Na versão dele, os dois se dirigiram no carro até um ponto na zona norte de Teresina, a ser descoberto ainda pela polícia, onde Paulo comprou cocaína. E o casal foi então a um hotel na zona norte da capital, próximo ao aeroporto de Teresina. Lá eles permaneceram por algum tempo, teriam usado o entorpecente e na saída houve uma discussão. Paulo disse que foi esfaqueado na perna direita e revidou aplicando vários golpes em Areta. Ele disse ainda que deixou o corpo na Avenida Maranhão e que não atropelou. Mas a polícia já tem indícios de que o carro dele foi usado no atropelamento. O carro está no Instituto de Criminalística. Repare que nas placas da frente e de trás há respingos de sangue. Nossa equipe também encontrou sangue e fios de cabelo em vários pontos na parte de baixo do veículo, no escapamento e próximo aos pneus. Na parte interna, há sangue principalmente no banco do passageiro, onde, segundo a polícia, Areta foi esfaqueada e morta. No piso do lado do motorista ficou uma faca pequena. Atrás, um par de tênis e um isopor com garrafas vazias de cerveja. O carro foi localizado e apreendido ontem durante as buscas na casa de Paulo no Parque Poti, zona sudeste de Teresina. A arma do crime estava dentro e foi recolhida pela perícia. Dentro do imóvel, havia muito sangue. A polícia acredita que seja do próprio suspeito que estava ferido na perna. Todo o material genético recolhido pelos peritos será examinado em laboratório para confirmar de quem é. A delegada Luana Alves, do núcleo de feminicídio, interrogou Paulo. Segundo ela, o suspeito alegou, a princípio, ter agido em legítima defesa. Inicialmente, sim, mas em razão do excesso. Ele disse que não tem como caracterizar uma legítima defesa. No entanto, ele disse que estava muito embriagado, que não lembra de muita coisa. Assim, é a versão dele, o interrogatório é para ele se defender mesmo. Ontem, durante as buscas, a polícia foi informada por vizinhos que a convivência de Aretha e Paulo foi marcada por agressões físicas. Os vizinhos confirmaram que dentro da casa as agressões eram constantes. Muitos barulhos, tanto é que eles não ficavam, muito tempo numa casa. Inclusive, até os vizinhos já estavam querendo fazer algumas denúncias na delegacia. Foi relatado aqui que tinha muitas marcas no corpo dela, principalmente nos braços. Segundo a delegada, o suspeito afirma que ainda namorava com a cabeleireira e se sentia traído. De acordo com a versão dele, ele acreditava que o relacionamento, que teve um término, mas que eles estavam voltando, que estava tudo normal. A polícia teve acesso a mensagens atribuídas a Paulo em tom ameaçador, direcionadas ao atual namorado de Aretha. Tem mensagens, né? O namorado mostrou algumas mensagens que ele disse que é do ex-companheiro, e o teor das mensagens realmente eram ameaças. Que tom, delegado? Dizendo para ele não procurar mais, dizendo para o namorado não procurar mais a vítima, que a vítima já tinha um companheiro, e que ele não tinha que interferir na relação deles. O DHPP não encontrou provas que Paulo tinha a intenção de fugir para o exterior. O crime é dado como elucidado. A delegada aguarda os laudos periciais para fechar o inquérito. Nós temos o laudo da casa, nós temos um laudo no carro, nós temos perícias médico-legais que foram feitas na vítima, nós vamos fazer perícias médico-legais no investigado também, que ele já está com a lesão. Então, assim, nós temos 36 horas do crime, alguma coisa assim. Então, às vezes, nem um flagrante você consegue fazer no espaço tão curto de tempo, nós estamos tentando concluir o inquérito. Olha, a conclusão, a polícia está bem convencida de que foi ele, a confissão confirma, e agora está só fechando detalhes das provas. Mas não há mais dúvida, né, Tiago? É, não há dúvida, Joel. Sim, vale ressaltar. Nós colocamos aquela situação em que eles saíram lá do restaurante, foram para a zona norte da capital, teriam comprado entorpecente, isso tudo na versão dele. Infelizmente, Aretha não pode mais dar nenhuma versão acerca disso. Por isso, a polícia está debruçada, com muita responsabilidade. Há mais de uma equipe da delegacia do Departamento de Homicídios envolvida nessa investigação, justamente para fazer toda a checagem de informação, para não haver nenhum furo, nenhuma contradição nessa investigação. Existe uma confissão, porém, todo o cuidado está sendo tomado para alinhar todas essas provas, para que não haja nenhum furo nessa investigação. É, tem uma coisa muito importante na reportagem do Tiago, nós vamos até ver aí a imagem do carro da vítima, ou do acusado, quer dizer. Que teria sido o local onde matou a vítima, onde o Paulo teria matado a cabeleireira. A imagem do carro, que foi feita pelo cinegrafista Frank Naldo Candeira, mostra detalhadamente, não só a cena de sangue, a quantidade enorme de sangue, nós vamos ver aí nas imagens, vou pedir ao Leandro Santos que nos ajude, nessa, apesar da dificuldade, né, que é você pegar aí a imagem nesse momento, Leandro, mas é para que a gente possa ver exatamente os indícios colhidos pela reportagem, olha aqui, da cidade de Vence, que é a parte de baixo do carro, né, Tiago? Debaixo do carro, exatamente. Há sangue e fios de cabelo debaixo do carro, no escapamento do veículo, próximo aos eixos, próximos... Dentro do carro... Próximas rodas. Dentro do carro, a quantidade de sangue está explicada pelo... Porque aqui teria sido o local onde ele a matou. Exatamente, onde ele a esfaqueou. Ela foi morta dentro do carro, de acordo com a delegada, não há mais dúvida disso. Mas aí você... Ele disse, eu matei, mas não atropelei. Inclusive, ele cortou o cinto de segurança, viu, Jorge? O cinto de segurança do lado do passageiro está cortado. A polícia acredita o quê? Porque ele pode ter se atrapalhado para tirar o cinto de segurança e dispensar o corpo. Como ele estava com a faca na mão, ele resolveu logo cortar e remover o corpo de lá. Essa faca que está aí não é a arma do crime. Seria uma segunda faca que estaria dentro do carro. A arma do crime foi apreendida pela polícia ainda ontem. Também estava no interior do veículo. Vou pedir só para parar nessa imagem aqui, da parte de baixo do carro. Olha aqui o fio de cabelo aí. Seria um fio de cabelo... Fio de cabelo e o sangue aí na parte de baixo. O que é que indicaria isso? Que o atropelamento teria sido feito por esse carro. Exatamente. Que é o mesmo carro que era o dele, que ele dirigia. Exatamente. Era o carro que ele dirigia. E aí é uma contradição em relação à versão que ele deu. Ele disse que esfaqueou, numa situação de autodefesa, dizendo ele, mas que não atropelou. Então seria uma contradição. O carro está para ser periciado. Caso se confirme, né, que é o sangue dela. Caso se confirme que foi... Atropelou. Não se sabe se ela, esse material genético, o sangue está embaixo, vai ser coletado o cabelo também, para se verificar se trata-se realmente do dela. É provável, é uma grande possibilidade que seja, né? Tá certo. E vale ressaltar, nós temos aqui, ele foi preso em flagrante, ontem, de o Elson Jordani, e permanece, está há cerca de 20 horas já, recolhido no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Aí, uma foto exclusiva do Paulo, na contenção, onde ele está, aguardando a finalização dos procedimentos, por parte do DHPP. Foto já feita de ontem para hoje. Exatamente. De ontem e hoje. Foto que nós tivemos acesso a ele. Esse é o homem acusado de matar a cabelereira Arenda. Inclusive, dada a situação em que ele foi preso, né, de... de... uma suposta tentativa de se atirar, uma suposta tentativa de... de tirar a própria vida. foi retirado todo e qualquer objeto de dentro dessa contenção que pudesse dar a ele a possibilidade de tirar a própria vida de alguma forma, né. Então, foi tomado esse cuidado, enquanto ele vai ser direcionado para estar à disposição da Justiça, aguardando o julgamento por esse crime. Tá certo. Queria agradecê-lo, Thiago. Agradecer a você, ao Frank Naldo Candeira e ao Romero Holanda, pelo trabalho que fizeram de levantamento, de apuração desse caso envolvendo Aretha. Continuamos atentos. Continuamos atentos, sempre. Thiago Mello, sempre atento. Obrigado, Thiago.